Com alegria, os anjos cantam, se juntem ao coro e venham a celebrar. Pois com alegria eu vou cantar, que já nasceu o releio, risos e confessar, sou superluar, o Natal nos traz essa alegria. Tote o telefonio com meu celular, minha bateria não vai dar. Os sons de alegria começam a chegar, se ouvir atentamente também cantarás. Com alegria, os anjos cantam, se juntem ao coro e venham a celebrar. Pois com alegria eu vou cantar, que já nasceu o releio. Com alegria, os anjos cantam, se juntem ao coro e venham a celebrar. Pois a parte que eu mais gosto é, cantar que nasceu em Belém. O Senhor, Salvador, Cristo, nosso Rei. Com alegria, os anjos cantam, se juntem ao coro e venham a celebrar. Com alegria, os anjos cantam, se juntem ao coro e venham a celebrar. E aí, gostou do vídeo? Dá um like, tem muito mais pra você assistir. É só se inscrever aqui no nosso canal.